O Fazendeiro Moderno Só me chama de quadrado, namorando a mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão, vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfino corre no carro, você no seu alação, eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro vai ganhar, meu coração Ele calibrou os pneus, me apertou bem as ruelas, eu ferrei o meu cavalo, que tem asas nas canelas O Granfino entrou no carro, pulei em cima da cela, ele funcionou o motor e fechou bem as janelas Chamei o macho na espora, até por baixo das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o Granfino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, que criou esse produto Essa vitória foi minha, e do meu cavalo e chupo A menina hoje vive nos braços Desse matuto Tchau Tchau